Mano, eu tava fingindo que eu tava inativo de quilo, mano E vocês não vão acreditar, mano Chegou um leopardo de fishman E me atacou do nada Vocês devem estar pensando aí Já era, pegou um leopardo de fishman e ainda é por cima Mas já que você pensou isso, meu parceiro Se eu ganhar, você tem que se inscrever e deixar o like no canal, você promete? Então bora lá Ele me bateu e então a gente começou o nosso PVP Ele tava jogando ataque e eu tava esperando só a hora certa até eu pegar ele no combinho maneiro Enquanto eu desviava do desataque dele Eu tentava pegar ele no meu combo Foi aí que eu consegui mandar só o Guita nele E já parti pra cima Mano, eu mandei o combo nele e ele não ativou o fishman Ele ficou com um pouquinho só de vida, cara E aí eu falei, não, não vou deixar ele respirar não Porque se ele recuperar a vida, eu tô lascado Fui pra cima dele e fui tentando bater nele Eu não tava nem deixando ele pensar, mano Eu falei, não, eu vou ganhar isso aqui E aí quando eu consegui pegar ele na sua Guita Eu mandei o X do Electric e eliminei ele com sucesso, meu parceiro Então já vale o seu like se inscrever aí